Fala aí galera, belezinha? Felipe Braçuca gravando vídeo pra vocês aqui. Esse vídeo vai ser diferente porque tem uma convidada especial e nesse vídeo a gente vai falar sobre expressões do Nordeste. Da última vez que eu viajava pro Brasil, eu tava tão fissurado em aprender novas palavras, não em aprender, em captar as palavras que as pessoas estavam falando na rua, que tinha muitas vezes que as pessoas que estavam na fila de um banco, que estavam na fila pra ver alguma coisa, algum ponto turístico, e eles estavam conversando e eu ficava captando as palavras. Então apareceu muitas palavras do Nordeste que eu anotei pra vocês e a gente vai explicar, tanto eu como essa convidada especial, a gente vai explicar pra vocês de uma forma bem clara e como sempre, se vocês já foram pro Nordeste, ok? Deixem nos comentários, perguntem. Cara, Felipe, eu escuto essa palavra e eu nunca entendi. Eu tenho que respirar um pouco. Muitas pessoas aí nos comentários sempre estão se ajudando, ok? Então, beleza, vamos começar. Ok, esqueci uma coisa. Só pra não esquecer, ok? Detalhe, se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo, se inscreva no canal, porque eu tô sempre publicando novas coisas, tem muito material na internet pra vocês aprenderem o português com um nativo do Brasil, e eu sempre vou explicar pra vocês coisas que só seria possível aprender morando no Brasil, ok? A ideia é chegar no Brasil e quando você abrir a boca pra falar português, as pessoas ficarem impressionadas com o seu nível de português, ok? Como é que você aprendeu essas palavras sem morar no país, ok? Então, vamos lá. Eu queria trazer agora, neste momento... Raíssa, ok? Cheguei! Diretamente do Nordeste, ok? Aqui na Austrália, eu estou na Austrália neste momento, tô fazendo umas viagens por aí, conhecendo... Vamos conhecer, né? Visitando o pessoal que eu conheço. E aqui está a Dita Cuja, Raíssa... Não, essa não é Dita Cuja. Ok. Aqui está... Vai, vai! Aqui está... Tá. A minha mãe tá com problemas aqui pra gravar o vídeo, mas vamos lá, né? Aqui está a Raíssa, ok? Pra me ajudar a explicar essas palavras, essas expressões. Então, a brincadeira vai ser o seguinte. Não olha pras minhas palavras, ok? Eu separei 10 palavras, 10 palavras e algumas expressões do Nordeste, ok? E eu vou perguntar pra ela que é do Nordeste. E ela separou outras 10 expressões que eu não vi, ok? E ela vai me perguntar. É muito provável que a gente vá saber as palavras, Mas aí, o que vai fazer a diferença é como a gente vai explicar isso pras pessoas que falam espanhol, outras pessoas que estão aprendendo português, ok? Então, começamos o desafio. Yep. Beleza. Ok, quem começa? Cara ou coroa? Sério? O que é cara ou coroa aí? Que eu não sei. Cara, cara, coroa. Tá. Eu acho. Cara ou coroa? Cara. Cara. Ganha. Coroa. Tá. Beleza. Tem que olhar. Tô corando. Ok. Vamos lá, pessoal. Primeira palavra. Não pode olhar. Não tô olhando. Primeira palavra. Primeira palavra. Xalerá. Gol. Xalerá. Xalerá é você babar a outra pessoa. Mas só pra quem fala espanhol, babar, ninguém vai entender o que é babar. Ah, tá. É bem-vindo à minha vida, ok? Explicando palavras em português. Tá. É você fazer muita vontade dos outros, pode ser? Ok, sim, também. Mais o quê? Sabe assim, quando você quer muito que uma pessoa goste de você, aí você faz muita vontade daquela pessoa, tipo, a pessoa quer, a pessoa diz, tô com vontade de tomar um sorvete. Aí eu vou lá e... Aí você vai lá e compra o sorvete, porque a pessoa quer tomar um sorvete, então toma o sorvete. Então, isso é xalerá, é babá, é... Babá, xalerá. Qual era a outra palavra que você falou? Qual? Não tô olhando. Xalerá. Então essa é xalerá, né? Xalerá. Xalerá. Tem outra palavra? Não, não era adular. Adular. Não. Tá adulando, adulando, fica adulando, xalerando, fica... Ah, pode ser usado também assim, tipo, sua mãe tá lhe chamando pra comer, você tá lá assistindo TV, isso foi minha infância. Você tá lá assistindo TV, aí a mãe faz, filha, chega, chega. Chega, 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 chega. Filha, vem, vem comer. Aí você faz. Tá que a pouco. Peraí, já vou, já vou, tenha calma, já vou, tá acabando aqui. Venha comer, tá acabando, peraí, já vou. Aí seu pai olha pra sua mãe e faz, para de xalerar essa menina pra vir comer, que se ela quiser vir comer, ela vem, se ela tiver com fome, ela vem, ela tá comendo TV. É isso mesmo, ok? Xalerar é isso aí, ok? Você tá fazendo assim, tá xalerando. Tá xalerando. Tá xalerando. Isso aqui, isso aqui, pra mim agora. Eita. Agora é o desafio, vamos ver se o Filipe Azul consegue aqui. Goelar. Goelar alguma coisa é quando você rouba algo de alguém. Então se eu chego na casa de alguém, eu vejo essa moeda aqui que é da Austrália, aí eu, cara, que moeda tão bonita, nossa, 20 centavos e é desse tamanho, aí eu, goelo a moeda, ok? Beleza, mas detalhe, cadê a moeda? Tá aqui. Nossa. Você goela a moeda. Sendo que tem um detalhe, goela como tal, a gente também usa pra isso, ok? A goela. Goela. Mas é informal, ok? Você, a goela. Ficou travado aqui na goela, tal, não sei o que. Eu não tô olhando. Ok, ok, beleza, beleza. Ok, próxima. Galera, outra coisa, ok? Se não entenderam... Ah, outra coisa, por exemplo. Vamos supor que você tá comendo alguma coisa. E aí eu vou lá e goelo a sua comida. Também. Pegou assim, goelou a minha comida. Pegou a comida. Mas geralmente goelar tá no sentido de roubar, mas eu não falo. Pegar algo, viajar. E outra coisa, goelar você não vai falar tipo, ah, goelaram o meu celular. Não, é tipo, goelar você usa muito, tipo, entre amigos ali, fulano goelou minha... Mas pra pegar, pegar sem permissão. É, tipo, goelou, pegou, mas eu não falo, caramba, o ladrão goelou o meu celular. Não, ok? Então, cuidado com o goelar e roubar. Tipo, o goelar é, tipo, pegar e não avisar. Mas entre amigos, né? Não é tão como roubar, roubar, tipo, goelou. Mas pegar. Sabe aquele livro que você prestou lá pro seu amigo, né? Que ele nunca devolveu. Como sempre, né? Quem nunca teve um amigo que recebeu um vídeo... Um vídeo. Recebeu um livro. Recebeu um livro. Recebeu um livro emprestado, né? E depois nunca mais devolveu. Ok? Goelou o vídeo. Uma pessoa encabulada. Encabulada. É uma pessoa tímida. Era eu criança, eu era encabulada. Tipo, eu chegava, não queria conversar com o povo, com as pessoas, porque eu tava encabulada. Tava tímida, eu tava com vergonha. Tava encabulada. Ou... 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 Por exemplo, encabular alguém. Deixar alguém com vergonha. Tipo, minha mãe é profissional nisso. Vem aqui, minha filha. Vem aqui, minha filha. Eu acho que saí um pouquinho assim. De capão. Tipo, minha mãe, que é especialista nisso. Então, tipo, se minha mãe encontra uma amiga de muito tempo, aí me vê. Aí faz... Ah, essa aqui é minha velha, não sei o quê. Aí... Aí isso é... E começa a falar. Aí eu já fico... Ah, tá encabulado. Tá encabulado. Tô sem graça. Tô encabulado. É muito encabulado. Isso acontece muito com as crianças, né, pequenas? Também. Ah, você tem um filho de quatro anos. Aí o moleque vai se esconder. Se esconde. Nas pernas da mãe, assim. Aí o cara... Mas é encabulado, né? O bichinho é encabulado. O bichinho, o bichinho, né? Tô encabulado. O bichinho é encabulado. Next. Gasguita. Ah, não, 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 não. Sabe quando você entra, assim, numa mesa com pessoa... Mulher. Desculpa aí, mas mulher é gasguita. Chega numa mesa, assim, mulher tá conversando. Aí é aquele bababá. Aí você fala... Nossa, vocês são muito gasguita. Então, gasguita é ruído que, tipo... Um homem não é gasguita, né? Tipo, fala mais grosso, geralmente, né? Mas mulher, quando tá conversando, é aquele... Isso é uma pessoa gasguita, ok? Eu pensei que tu ia dizer que eu era gasguita. De vez em quando... Eu pensei que tu ia dizer, tipo, gasguita. Essa pessoa. De vez em quando ela é gasguita. Ok. Sou eu, né? E eu? Só papapapapá. Eu não enxergo daqui. Pinote. Pinote. Dar um pinote é dar um pulo. Mas é. Tipo assim, você se assustou... Tipo uma pessoa que gosta de assustar outras pessoas. Eu? Inocente. Aqui, na história. Então, Felipe vive me assustando. Então, tem vezes que eu tô lá, quietinha na minha, apreciando a paisagem. Ele chega por trás. E aí! Me dá um susto. Eu dou um pinote. Um pinote. É um pinote. O que? Eu estou lá quase ganhando agora. Eu usava muito no Brasil. Dá uns pinotes na festa. Ah, vou pra festa. Dá uns pinotes lá, tá? Dá uns pinotes, tipo, brincar, tipo, bagunçar. É, mas pinote é pulo. É dar um pulo. É tomar um susto. Dá um pinote. Dá certo tomar um susto? Levar um susto. Levar, tomar um susto. Levar, não levar em nenhum lugar. Tomar, também não toma. Também não toma. Se assustar. Enfim. É quando alguém tá susto, você dá um pinote. Dá um pulo. Pra mim? Brebote. Brebote era o que eu comia no colégio quando... Pera aí, agora tá ficando difícil. Pera aí. Quando eu pegava o dinheiro do lanche, né? O dinheiro do lanche pra comer a comida no intervalo. E eu não comprava comida de verdade. Eu comprava chiclete, eu comprava bombom, eu comprava chocolate, eu comprava chips, alguma coisa assim, ou batata. Porcaria, ok? Quando você compra brebote... Comida não saudável. É, tipo, muitas coisas não são saudáveis, então você fala brebote. Isso é brebote, é comida pequena, aquelas coisinhas e tal. Não confunda, tipo, com lanche. Porque lanche é uma comida menor, um sanduíche e tal, uma maçã. Isso não é brebote, ok? Brebote é porcaria. Comida... Comida assim, tipo... Comendo brebote aí. Esse menino só vive comendo brebote, por isso tá com essa barriga aí. Por isso só vive com verme na barriga aí, não sei o que. Essas coisas. Entendeu? Uma coisa peba. Peba. Um troço que eu uso é peba. Um troço? Aí a gente tá explicando... A gente tá explicando peba, aí a menina usa um troço. Sou nordestina. Eu gosto porque eu sei espanhol e eu sei que o pessoal não entende esse troço. Aí você não sabe porque você ainda tá aprendendo espanhol, tem coisa que você não sabe. Deixa eu explicar. Eu sou muito nordestina. Então, eu uso muito a gíria da minha região. Então, tem hora que não dá. Mas enfim, como é que eu falo? Peba. 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 Peba é uma coisa que não é boa. Tipo? Sabe assim, você comprou uma roupa bem assim, de qualidade ruim. E aí você faz, que roupa peba. Uma situação pode ser peba também ou não? Uma situação pode ser peba. Ou seja, que não é somente coisa, situação também. Você foi numa festa, a festa tava muito ruim. Você tava esperando um festão e foi uma festa super... Eu falo de ser michuruca? Não. Ah, eu não sei o que você explica. Michuruca é sem qualidade também. É sem qualidade. É peba. É tipo, ah, muito michuruca e tal. É peba. É uma coisa pequena. É peba, é ruim. Eu sei que o pessoal, muitas vezes, pergunta pros brasileiros o que é tal coisa. Aí a galera explica com outra coisa. Uma outra palavra que você não entende. Aí fica nesse círculo, assim, vicioso. Mas deixa eu dar só uma pausa pra ver se tá gravando isso aqui. Não. Tá gravando. Eu acho que ficou claro, né, pessoal? Peba é uma coisa sem qualidade. Uma situação com muito peba isso. Ficou peba. Ok, eu vou dar um extra aqui. Paia. Paia. Isso é muito paia. Paia, nossa. Isso é muito paia. Foi mó paia. Foi muito paia. Foi muito paia. Aí o cara fala, ei, ei, olha isso aqui. Paia. Paia. Então, não tem até um filme. Porque tipo, paia vem de palha, né? Tipo, muito palha isso aí. Coisa palha. A gente fala paia. É, porque palha não tem qualidade, pô. É uma casa de palha. É, mas a gente... Eu quero falar muito de palha, assim, e tal. Aí a gente fala paia. Paia. É como você fala, tipo, mulher. Aí você fala mulher. Mulher. Malhar, você fala malhar. Vou malhar com o pessoal aqui. Melhor é homem. Homem. Ok, no Nordeste a gente não fala homem. A gente fala homem. 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 É, começa aí. Homem, deixa de besteira. Ok, beleza. Parece com o sabão lá, homem. Sendo que troca o O pelo I. Homem. Homem, deixa de isso. Deixa de coisa. Vai ter que jogar esse homem. Homem, deixa de coisa, rapaz. Deixa de coisa. Vamos embora, vamos embora. Vamos simbora. Vamos simbora. Vamos simbora. Présepe. Tipo, minha mãe liga pra mim e quando ela pega a câmera, aí quando ela abre a câmera, eu tô fazendo assim. Fazendo assim, umas caras bem horríveis assim pra cara dela. E ela começa. Menino, deixa de présepe. Deixa de présepe. Présepada. Présepe é isso, ok? Fazer coisa tipo... Menino présepeiro. Présepeiro, tá bem. Paz, deixa de présepe. Ok, eu chego no... Eu chego no lugar com um amigo e esse amigo começa a passar vergonha. Fazer... Fazer... Qual? É porque é a mesma coisa. Então eu vou falar junto. Então vamos... Munganga. Munganga também. Você fica fazendo munganga. Ok. Vamos supor que eu tô comendo alguma coisa e eu não quero fazer munganga de propósito. Mas eu começo a fazer... Fazendo assim com a boca, né? Fazer munganga com a boca, como direito. Munganga. Como direito. Fazendo assim, munganga com a boca. Munganga, présepe. Présepe. Ou alguma pessoa que se veste assim de um jeito todo esquisito, assim, todo estranho. Isso é um présepe. Isso é um présepe. Como é que o cara coloca uma camisa dessa nesse clima, não sei o que? Isso é um présepe. Não, a pessoa bota assim, tipo uma blusa de bolinha, uma calça xadrez e um tênis verde. Com a luz piscada. É, piscada. Não confunda présepe com présepe. 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 Présepe é como em espanhol, que é coisa lá de Jesus lá no Natal, não sei o que. Faz aqueles barangadã. Barangadã. Outra coisa, barangadã. Faz os barangadã lá, não sei o que. E você fala présepe, ok? Mas nesse caso é présepe. Présepe. Próxima. Se eu falar que uma mulher é rodada no Brasil, é o que? Uma mulher é rodada. A mulher já rodou para muitas pessoas. Tipo, ela já ficou com muitos caras. Ela já teve muitos relacionamentos. Ela já está rodada, né? Ou seja, como o que? Como? Como o carro. Uma roda. Como o carro. Sim. O carro já está muito rodado já. O carro está rodado. Já andou muito. Está muito usado, né? O carro está muito usado. O cara já está com 50 mil quilômetros, né? E uma menina rodada seria uma menina quenga. 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 Tem outra palavra em português também no Nordeste. Quenga é aquela mulher... Posso dizer a mulher da vida? Uma puta. É uma puta. Você coloca um biba aí. Uma puta. Tem várias palavras, né? Tipo, tem muitas coisas para se referir a isso em português. Rapariga pode ser também. Rapariga também. Ok. Lembrando de rapariga no Brasil é puta. E no Portugal? É mulher bonita. Não sei se é mulher bonita. É mulher bonita. É uma moça bonita. Ok. Ok. Então é uma mulher. Uma jovem bonita. É uma jovem. É uma mulher. Ok. Então imagina o português chega no Brasil e fala... Ai, rapariga. Nossa, não podia deixar de falar com uma rapariga como você. Vai, 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 vai. Caramba, não dá para gravar. Sem mais para se escutar aqui. Tá. E aqui? Ok, ok, ok. Então é impossível. Então final das contas, rapariga, puta, já sabem, tipo prostituta, essas coisas, para você ficar ligado aí, ok? Não chegue no Brasil falando rapariga, a menos que você realmente saiba o que está usando, ok? Se é realmente uma rapariga, você quer uma rapariga aí, não sei o que e tal, beleza. Peia. Levar uma peia. Eu levei muita peia quando era moleque. Levar uma peia é você apanhar também, né? Você apanhou de alguém quando alguém bate em você, ok? Você levou uma peia. Então o cara fala, o cara chegou lá na festa, começou a discutir com o pessoal e no final das contas três caras se juntaram e deram uma peia nele, ok? Que também você pode dizer como, o cara apanhou, a vítima, né? Tipo, o cara apanhou de três pessoas. Ou três pessoas deram uma peia nele. Não é apanhar de pegar, tá? De pegar algo do chão. Porque também tem essa, tem essa, apanhar também pode ser de pegar alguma coisa. Mas isso apanhar é de... É apanhar de bater. De levar uma surra. Sem olhar. Não dá pra ler. Então, quando eu era moleque, tinha muito disso, né? Se você fizer isso, você vai apanhar. Aí minha mãe pegava a sandália assim, colocava na mão uma havaiana, assim, ok? Ameaçava assim, você vai apanhar, não faça isso não, ok? Então, você quer levar uma peia? Quer levar uma peia? Detalhe também, ok? A gente também fala em jogo, se alguém levou uma peia. Se eu perdi, como o Brasil perdeu. De que? 7 a 0, foi? 7 a 1 na Copa, tá? O Brasil o quê? Levou uma... Peia. Levou uma peia, mano. Foi isso aí. Outra também que a gente tem no Nordeste, ok? É o verbo mangá. Que seria... Tirar onda. Que seria... Tirar sarro. Que seria... É tudo expressão que a galera não sabe se não fala espanhol, se não fala português. Tirar onda, tirar sarro. Tirar onda, tirar sarro. Mangá, é tudo expressão... É fazer graça. E aí, desiste? Não. Vai ser ponto pra mim? Não. Eu sei explicar. Não. Pera aí. Mangá. Mangá. Dê um exemplo. Tipo... Ah, a gente tá em tal lugar... Alguém caiu. E aí você começa a rir da pessoa. Se for que nem eu, ri, faz som de porco. Rir, 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 rir. Faz som de porco. Então, eu tô o quê? Tô rindo da pessoa. Você tá mangando da pessoa. Você tá tirando onda da pessoa. Você tá tirando sarro da pessoa. Tirando sarro também. É. Sim, tirando sarro. Então, é isso. É você rir de alguém. É você... Como é que eu quero explicar isso? Como é que eu quero explicar? Mangá. Você fazer graça de outra pessoa. Você fica... Ah, caramba. Você tem a cabeça muito grande. Ou aconteceu alguma coisa com você. Aí você fica mangando. Ah, você tá mangando da minha cara. Porque eu tropecei aqui, né? Parece guri buchulado. Ah, ele tá mangando de mim, mãe. Ele tá mangando de mim. Tipo, hoje eu tava no trem aqui e eu tava sentado e tinha um moleque que tava na minha frente e ela tava rindo sozinha. Aí sabe aquelas horas que você pensa que alguém tá rindo de você? Aí eu olhei e o menino não tava escutando nada. Não tava com fone de ouvido. Não tava conversando com ninguém. Não tava... nada. Tipo, eu tava... Tava rindo. Com óculos escuros. Aí eu tipo... Cara, não sei se tem coisa na cara aqui. Eu tô com medo na boca. Ele literalmente chegou em casa e me perguntou. Tô com alguma coisa na cara. Não tem alguma coisa estranha. Porque a menina tava mangando de alguma coisa. Ela tava lembrando de alguma coisa. Não sei. Mas eu fiquei intrigado. Próxima, próxima pra mim. Gaia. Levar gaia ou colocar gaia. É quando eu tenho uma namorada e eu fico com outra menina, ok? Dou uns beijinhos em outra menina. Enquanto eu tenho uma mesma... Uma namorada, ok? Então eu coloquei chifre. Gaia, ok? Levou uma gaia. Nossa senhora. Isso aí já levou tanta gaia. Gaia. Ou seja, alguém que foi traído. Levou gaia. Levou chifre. Foi traído. O cara que foi traído, ele é conhecido como... Corno. Corno, ok? Ah, você é o corno, né? Então você não gosta de alguém. Quer xingar a pessoa. Nossa senhora, aquilo é um corno. É. Tudo certo. Cuidado com esse xingamento. Corno. Ok. Dá um dispense. Dá um dispense em alguém. É você não querer mais tá com a pessoa. É tipo... Taca a pessoa. Está com a pessoa, tá com a pessoa. Desculpa, gente. Eu sou do Nordeste. Eu tô com a pessoa aqui. Eu tô com ela. Não, eu tô com ela. Taca a pessoa. Está com a pessoa. Diga, tá cag... Tá cagou também. Tá cagou. Eu ia dizer, tá caralho. Tá cagou também. Então dar um dispense seria... Assim? Dar um dispense é dispensar aquela pessoa. É tipo um... A menina vem falar comigo. E aí, Felicia? Que tal, cara. Deu dispensa. Deu dispensa. Não quer. Não quer perto. Não quero, ok? Sabe assim, aquele negócio de... Não se chega. Não chega perto de mim. Beleza. Próxima. Pra mim. Cagado. O cara, quando é cagado, mano, é um cara muito sortudo. Uma pessoa que tem muita sorte, ok? É engraçado. Quando você fala uma cagada em espanhol, é uma coisa errada. É em português também. É isso que eu ia falar. É em português também. Então tem coisas que é um pouco estranho. Eu acho que deve ter vindo sabe de quê? De inglês. Não. De quê? Não. Cagado. Não sei se aí também tem isso, gente. Do bom. Vocês vão. Mas se você sabe que um pássaro cagou em você, se ele fez cocô em você, fez fezes em você, fez fezes... Fez fezes. Cobrou em você. Cobrou. Se o pássaro fez cocôzinho em você, o povo diz, ó, você é sortudo. Então pode ser que tenha vindo disso. É uma pessoa cagada. Uma pessoa que levou muita cagada de pássaro. Pessoa cagada. Uma pessoa sortuda. Então o cara faz um gol assim no último segundo do tempo. Pum gol. Cagada. Cagada, mano. Nossa senhora. Você é muito cagado. Mano, você é muito cagada, mano. Então esse... Em inglês, uma pessoa fala, tipo, that's the shit, né? É uma coisa... Mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo significado. Mas shit é uma coisa ruim. That's shit. And it's the shit. The poor is shit, man. É uma coisa boa. Ou seja, shit é uma coisa boa e uma coisa ruim. Então depende do contexto, ok? Mas... Mas... Lembre que cagado, assim, tem contexto, né? Claro. Quer dizer que, ah, fulano é muito cagado. Ele é muito sortudo. Mas também pode dizer, fulano tá cagado. Ah, cagado de merda mesmo, né? Tipo, tá cagado. Ele descocou nele mesmo e a gente tá cagado. Sou eu agora, né? Ok, beleza. Uma pessoa que é boca furada. Boca furada. Já escutaram a expressão, minha boca é um túmulo? Mulher, mulher, mulher. Fechado? Mulher, que é boca furada. Boca furada. Tipo, você me conta um segredinho e aí eu faço, ah, não se preocupa, minha boca é um túmulo. Vou morrer com esse segredo. Que esse segredo. Que esse segredo aqui. Vou morrer com esse segredo. Aí no outro dia... Eu chego pra minha outra amiga e falo, mulher, tu não sabe o que fulaninha me contou. Então, o que é que eu falo? Pessoal, não falo isso pra reiça não, que ela é tipo boca furada. Boca furada, ok? Gente, fala alguma coisa e você se escapa pela boca da pessoa, ok? Não consegue ficar com a boca... Não fica com a boca fechada. Sai por aqui, Azinho. Sai por aqui, as palavras. Arrudei. Quando você me pergunta alguma coisa, vocês, pessoal que tá aí na internet, ok? Me perguntam alguma coisa e eu começo a explicar, explicar, explicar e eu fico dando volta, volta, volta e não vou direto ao ponto, ok? Eu fico, tô arrudeando, tô tipo, ah, tô enrolando, ok? Eu não sou direto ao ponto. Você tá bem? Quer uma aguinha? Eu não sou direto ao ponto, ok? Então, uma pessoa que arrudeia muito pra falar alguma coisa é uma pessoa que não é direto ao ponto. Vamos supor, uma pessoa vai contar uma história, né? Raíssa tem muito dessa. Vai contar uma história. Vai contar uma história que dá pra contar em dois minutos. Ou em um minuto. Aí, dez minutos depois, termina a história. Aí, o detalhe daqui, dali, 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 dali. Eu gosto de entender tudo o que aconteceu, eu gosto de detalhes. Então, 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 dá muito arrudeio, muito arrudeio pra contar as coisas, ok? Beleza? Uma catrevagem. Catrevagem. É tipo, uma menina feia. Um dragão. Dragão? Um dragão. T-rex. É uma pessoa feia, é uma pessoa... Uma situação, assim, eu vou pra uma festa, eu escuto muito isso no Brasil. Eu vou pra uma festa... Só tinha catrevagem. Só tinha catrevagem. Só tinha catrevagem. É tipo, catrevagem... Eu imagino já. É gente feia, é gente brega. Mundiça, mundiça. É tipo, aquela pessoa, aquele povo que você olha e faz... Nossa Senhora, tem catrevagem, tem mulher feia, não sei o que, né? Tem algumas maquiagens estranhas, tudo assim. Dica, não queira estar perto de catrevagens. Não fique perto de catrevagens, ok? Mundiça. Vai, muitos de vocês aí, deixa nos comentários, se vocês já foram em alguma festa que só tinha catrevagem. Ou que tinha muita catrevagem. Nossa Senhora, só tinha catrevagem nessa festa. E você olha assim, você dá um spinote de susto. Sabe aquelas festas, o cara vai assim, tipo, meio estranha as festas, o cara vai assim, Nossa Senhora, o que é que eu tô fazendo aqui, hein? Por que eu saio da minha cola? Ok, então... Isso aí vai para o vídeo, mano. Vai. Não. Próxima pra mim. Galega. Galega. Eu pensava que no Brasil todo mundo sabia disso. Eu também. O que é galego? Galego? O que é galego? Galego, galega. Uma pessoa branca, de olhos claros e cabelo loiro, ok? Cabelo claro. Se bem que eu não tenho cabelo claro, eu tô careca. Você não tem cabelo. Eu tenho cabelo claro e o pessoal me chamava de galego. Ei, galego, como é que tá? Fala aí, galego. Ah, um galegão aí. Eu estou ruiva e até hoje o meu pai e meus tios me chamam de galega. Galego, galega. Eu sou friquinha dos olhos claros. Ok, beleza. Então a gente tem outra palavra que eu pedi para receber aqui, ok? Porque eu acho que você explicou menos palavras, eu peguei mais. A gente deu uma confusão aí nas palavras que a gente escolheu. Ah, eu tenho uma ótima. Qual? Arengar. Arengar, ok? Arengar é o que os irmãos fazem muito, ok? A gente briga, discute, ok? A gente tá arengando. Você só vive arengando, rapaz. Só vive brigando, dizendo. É, mais ou menos assim. Não, mentira. Não é bater no corpo. Mas arengar é discutir. É... Criança, moleque. Pega o controle aí. Deixa de arengar, rapaz. Pô, besteira. Tá arengando. Arengando. Mas, detalhe. Aí, se você morou no Brasil, se você tá no Brasil e escuta uns guris no Nordeste, dizendo o que? Oh, maninha. Filipe tá arengando comigo. Será que o pessoal ainda fala isso no Nordeste? Que? Claro. É que, meninos. Que é isso, rapaz? Ô, gente. Oxe, rapaz. Então, a gente fala arengar, ok? Arengar. Sendo que eu não lembro de usar com relacionamento, com menino, assim. Ah, você gosta de arengar comigo. Ah, lembro. Tipo, com namorados, assim, tipo, você fica arengando comigo, besteira. Sim, fala, vamos supor, um casal que vive brigando, que vive discutindo. Mas eles falam muito assim, entre eles, tipo, arengar, você tá arengando comigo. Arengar, acho que é mais pra criança. É, mais pra jovens. Mas você pode dizer, assim, também, nossa, fulano e beltrano só vivem arengando. Só vivem bringando. Bringando. Só vivem bringando. Dá pra entender totalmente, sendo que eu não escuto, tá? Geralmente, a gente tá brigado, a gente brigou, a gente, né? Não, a gente não é arengado, não. Não, arengou, a gente é arengou, né? Não, arengar, é porque, assim, arengar, você usa mais quando você é criança. Conclusão, então vocês vão usar muito pra se referir à criança, ok? Tipo, criança arengando, menino, novo, adolescente também. Os puristas vão estudar arengando. Ficar arengando aí com besteira, tipo, assim. Tem outra ótima. Cara, a gente não vai acabar esse vídeo aqui, porque tem uma lista gigante. Falando nisso, se vocês quiserem que eu grave mais vídeos explicando essas expressões, tem muitas outras expressões, e eu tô pensando em fazer um material focado em expressões do Nordeste, pra vocês que estão aprendendo português, pra vocês que estão aprendendo português, ok? Então, deixa no comentário aí se vocês gostariam disso, ok? O mais material explicando expressões do Nordeste, porque eu escuto muito o pessoal conversando comigo na internet. Felipe, eu tô aqui no Nordeste e eu não entendo muitas palavras. O pessoal fala, além de rápido, corta as palavras e usa muitas expressões. Então, são três pontos que matam a compreensão da galera, ok? Então, ah, detalhe. Então, qual? Até pra mim, tipo, eu tô aqui na Austrália e encontro muita gente do Sul e Sudeste. Então, toda vez que eu tô com o pessoal, eu sempre jogo alguma gíria do meu estado. E o pessoal fica, tipo, que danado é isso? Tem coisa que eu penso que todo mundo entende e tem coisa que eu penso que é só do Nordeste. E que é todo mundo. É, ao contrário, tipo, eu pensei que era só aqui, não, isso é no Brasil inteiro. Ou, tipo, eu pensei que era em todo o Brasil, não, nunca escutei isso. Então, a última aqui pra finalizar, ok, galera? Ah, isso aqui, o último desafio, ok? Vamos ver se... Como é que tu não colocou essa? Nossa! Aqui tem muitas, aqui tem muitas. Qual? Punting. Fazer panting, nossa, mano. Tá fazendo panting, tá fazendo... Nossa, como é que eu escrevi panting, uai? Quer explicar? Eita, que eu lembrei de outra agora. Qual? Massada. Massada, ok. Ok, eu explico massada, você explica o pantinho. Eu explico... Pantinho, você explica... Não, massada, você explica o pantinho. Dá massada. Explica o pantinho? Tá. Ok, trato feito, galera. Beleza, ok, pantinho, não sei nem... Como é que eu explico o pantinho? Tô pensando aqui, não entra aqui... Eu explico o pantinho. E eu explico o massada. Quando a pessoa tá dando massada, é quando tá demorando pra fazer alguma coisa, ok? Então, mulheres outra vez, quando começam, quando começam assim a arrumar, né? O cara tá lá, o namorado esperando a menina. Vamos lá, meu amor, vamos embora. Aí começa a demorar. Peraí, peraí, eu tô fazendo tal coisa, tô fazendo não sei o que. Nossa senhora, daqui a pouco vai começar o filme lá, não sei o que e tal. E fica dando massada, ok? Isso é dar massada. Agora. Fazer pantinho é uma pessoa que é muito cheia de frescura. É cheia de pantinho. É cheia de pantinho. Pantinho, frescura, ninguém entendeu nada. Eu, como falante espanhol, se eu fosse falar espanhol, eu não entenderia nada. Frescura? É uma pessoa que escolhe muito, é uma pessoa que é problemática pra fazer as coisas. Isso é frescura. Frescura. E que é pantinho também, é cheia de pantinho. Mas pantinho não é tipo... Então, cheia de pantinho, cheia de frescura. Do tipo, eu faço, Felipe, Felipe, vamos descer ali bem rapidinho. E aí ele faz, ah, eu tenho que trocar de roupa, não vou assim. Não, deixa de pantinho, a gente vai só ali embaixo jogar o lixo. Deixa de pantinho. Deixa de pantinho. É que não sei, nossa, faz muito tempo que eu uso essa espécie. Dessa imagem, a gente não diz tanto pantinho, a gente diz pantinho. Não somente isso. Porque é outra coisa do Nordeste, a gente meio que come o final de algumas palavras. Eu comprei um carrinho, eu comprei um carrinho. Eu comprei um carrinho. Eu comprei um... Vou tomar um banhinho. Um banhinho, um banhinho, um banhinho, tem mais, tem mais. Eu vou espirrar. Já não vai mais espirrar. Então, ok, a Raíssa vai explicar outra pra vocês, ok? Que ela tá emocionada gravando esse vídeo, falando expressões do Nordeste. Porque faz tempo que eu quero gravar esse vídeo. É verdade. Essa garota aqui, ela tipo, já me pediu várias e várias vezes pra gravar vídeos sobre as expressões do Nordeste. Então, vou dar outra oportunidade pra criança feliz e explicar o que é outra palavra, ok? Pra vocês. Que é a palavra... Enfadar. Enfadar. Mas deixa eu explicar uma coisa do entusiasmo com esse vídeo. A gente tentou gravar esse vídeo quando eu fui visitar ele na Colômbia. Quando ele foi me visitar no Brasil. E ele estando vindo me visitar agora na Austrália. E ele vai embora daqui a algumas horas. E a gente não tinha gravado esse vídeo. Aqui estamos, ok. Então, explique pra galera. Ok. Enfadada. Enfadada é quando você está cansada, exausta. Sabe quando você passou o dia na piscina, no sol, entrando na água, ou então, tipo, trabalhando muito, muito, muito. Você chega em casa de noite e faz, nossa senhora, eu tô enfadada. Eu só quero minha cama, eu só quero dormir. Tô morta. Ou seja, cansada, né? Tô enfadada. Geralmente o pessoal fala quando sai de algum show, chega de viagem. Nossa, eu tô muito fadado da viagem. Eu quero dormir, eu quero descansar. Ok? Galera. Raíssa. Valeu. A gente terminou aqui. Não sei quantas expressões a gente explicou, mas eu vou organizar aí pra vocês de uma forma mais clara. Veja na descrição desse vídeo, ok? Queria deixar um comentário também aqui, diferente aqui, que vocês não sabem ainda, mas essa é a primeira vez na vida que eu gravo um vídeo com algum parente meu. Raíssa é a minha irmã, ok? Ela tá morando aqui em Sydney, em Melbourne, na Austrália, que eu acabei de voltar de Sydney. Ela tá morando aqui em Melbourne, na Austrália, e eu vim visitá-la, ok? Durante alguns dias, de semana, mais ou menos, por aí. Já fazia muito tempo que a gente tinha se encontrado. Ela me visitou na Colômbia também, duas vezes, Colômbia. Mensagem pra galera da Colômbia! Amo a Colômbia! Amo paisas! Paisas, vou dizer, paisas? Las paisas, las paisas. Los colombianos. Ah, posso mandar um beijo pra... Sim. Pra te acessar, sim. Paola, meu amor! Um beijo, um beijo, um beijo, saudades enormes. Essa menina, eu falo muito da Colômbia, porque eu gosto muito da Colômbia. Foi um país que eu vivi durante muito tempo. Ela visitou duas vezes e ficou maravilhada com o país. Gente, comentário brasileiros, não fiquem com raiva. Mas eu vim para a Austrália, eu trouxe minha camisa da Colômbia. Não do Brasil. Eu não trouxe minha camisa do Brasil. É isso aí, tá isso aí. É isso de, tipo, caramba, eu sempre falo, você não escolhe o país que você nasce. Então, cara, se você gosta mais de outro país, por que não? Não, mas olha, eu amo o Brasil, tá, gente? Mas é porque a Colômbia é, tipo... É diferente, tá ligado? É, tipo, é muito bom. Eu gosto muito da Colômbia e, inclusive, eu tenho novidades. E dos colombianos. Novidades para a galera da Colômbia. Muito em breve aí, ok? Então fique ligado no canal. Então, Raíssa, brigadão por participar do vídeo. Daqui a pouco eu vou embora. Já tenho ali a minha mochila, tá pronta. Já li um montão de coisa. E não sei quando é que eu vou ver lá outra vez, mas pelo menos ficou gravado aí o registro, né? Esse vídeo explicando as expressões do Nordeste do Brasil, beleza? Quer deixar um comentário aí para os seguidores do canal? Você já deixou para a galera da Colômbia? Se quiser deixar um comentário para o pessoal? Melhor jeito de aprender português. Fazer a propaganda do irmão. Não pode fazer essas coisas, né? Não, mas é sério. Porque eu adoro aprender línguas também. E eu acho difícil encontrar uma pessoa que tem uma metodologia bacana. Daquela babadinha babadinha no irmão. Eu gosto também de ensinar muito português. E elas sabem. Tem muito material. Ela estava vendo aqui a lista. Eu aprendi espanhol por causa dele também. Mas foi na marra. Na marra. Outra expressão. Na marra. Foi na força ali, ok? Então, galera. O vídeo ficou bem extenso, ok? Valeu se você ficou até o final. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Por favor, se você está aprendendo português, deixe nos comentários. Recomenda esse vídeo para a galera. Como eu sempre falo para vocês. Dá o joinha aí embaixo também. Porque tem muita gente que quer aprender português da mesma forma que você está aprendendo agora. Então, se você, caramba, eu estou aprendendo aqui com o cara, gostaria de recomendar os vídeos dele para outras pessoas. Recomenda na internet porque a galera agradece. E eu também, claro, vou agradecer um montão e vocês serão beneficiados com mais vídeos que eu vou gravar. É. Beleza? Então, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. E aí, rapariga, tudo bem? E aí? Sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.